É hora do Senar Mato Grosso Responde. A gente vai até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni traz algumas novidades sobre a piscicultura. Boa tarde, Patroni. Boa tarde. Pois é, a piscicultura cresce a passos sólidos, constantes no Brasil. Aqui em Mato Grosso não é diferente, uma atividade que tem se consolidado, mostrando viabilidade. E é claro que aqueles produtores que já estão na atividade, ou mesmo aqueles que têm interesse em investir, precisam encontrar o caminho, seguir o caminho correto. Quem está conosco aqui hoje no Senar Mato Grosso Responde é a Laila Morim, que é zootecnista, instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Primeiramente vou cumprimentá-la. Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, Patroni. Vamos lá. Você separou três passos importantes que dizem respeito às boas práticas na atividade para que o produtor siga esse caminho, se atente a isso e consiga implementar uma atividade com muita qualidade e, consequentemente, melhores resultados. Com certeza. Passo um seria qualidade de água. Qualidade de água, né? Trabalhar com qualidade de água é trabalhar com o ponto-chave da piscicultura. Então, quando você trabalha com a qualidade de água, você coloca todo o sistema em equilíbrio. Então, você consegue aí monitorar todos os parâmetros. Então, uma dica é que o produtor tenha um kit do produtor, um kit de reagentes, para que ele possa também estar ali monitorando a qualidade de água de cada parâmetro. Isso aí é essencial. Entre os parâmetros, a gente tem ali só para abrir. Tem a questão do pH, tem a questão da própria transparência. Transparência, né? Temperatura, amônia, alcalinidade. Tudo isso faz parte do complexo água, vamos dizer assim. Precisa ser monitorado que, claro, vai trazer interferência direta no desenvolvimento dos peixes. Com certeza, né? Vai trazer produtividade, otimizar os índios zootécnicos. Então, só vai trazer melhoria mesmo para o produtor. Passo dois, a dica dois, manejo. O que é importante observar no manejo? O manejo, a gente pode estar observando aí também o manejo alimentar, né? A quantidade de ração, a qualidade da ração é um fator muito importante, Patrônio, porque muito produtor acredita que é oneroso e acaba trazendo, colocando na sua piscultura, ração de má qualidade e isso prejudica muito a qualidade da água. É, não tem que ver com um gasto, né? Apesar de corresponder a cerca de 70%, se eu não me engano, do custo da atividade, né? Do custo de produção. Quando você fala em ração, você está falando em investimento. Afinal de contas, o peixe vai responder de acordo com aquilo que ele se alimenta. Com certeza. Então, o peixe, com certeza, ele vai usar a quantidade de nutrientes naquela ração para converter em carne. Quando a ração é de má qualidade, isso acaba sendo excretado, né? E aí acarreta outros problemas. Dica 3, um passo que você me disse que é extremamente importante, uma atenção com a amônia. Tá aí, né? O manejo alimentar é tão importante porque um exemplo do problema com a amônia é a quantidade de ração, né? De má qualidade também. O quanto é excretado, porque o principal produto de excreção do peixe é a amônia. Então, quando excreta uma quantidade maior, ainda a decomposição de matéria orgânica pelas bactérias no fundo do viveiro, né? Então, consegue ainda aumentar a quantidade de nutrientes e envolver todo um problema com a amônia. E a amônia acaba a um parâmetro maior, né? Uma quantidade acaba sendo tóxica para os peixes e acaba acometendo a letalidade. Então, a dica é monitorar e agir de acordo com a necessidade, conforme os índices que foram observados. E ficar de olho também na pH elevado e temperatura. Perfeito. A gente está falando que essas três dicas, claro, se resumem, são um resumo das boas práticas de manejo, das boas práticas dessa atividade. O produtor que faz boas práticas, que vantagem ele tem na atividade? Bom, o produtor que coloque essas técnicas de manejo dentro ali da produção, ele otimiza, ele consegue equilibrar toda a produção. ele tem menos risco, né? E tem uma piscultura mais sustentável. Perfeito. Quem quiser buscar mais informações, o SENAR está aí. Você é uma das instrutoras, né? Sim. Quais são os cursos que o pessoal pode buscar a informação? Procure o sindicato municipal da sua região e procure saber qual o tipo de eventos, né? Que está ali à sua disposição. Perfeito. Assim como a Laila, outros instrutores estão ligados nesse tema e com certeza vão ajudar você, produtor que já está na atividade, você, produtor que tem interesse em ingressar também na piscicultura, né? Vai munir de conhecimento e aí com certeza você vai ter a possibilidade maior de conseguir melhores resultados. Laila, obrigado pelas suas dicas aqui. Resumindo, um grande assunto em poucos minutos, em poucas dicas. Obrigado mais uma vez. Obrigada. A gente volta contigo em São Paulo. Um excelente fim de semana. E até o nosso próximo encontro.